Fala meu povo e minha pova, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui no canal Quanto Ganha Tube E hoje a gente vai estar falando do canal Morgana Santana Contando com 4.444.000 inscritos Beleza? O vídeo mais recente foi postado a 4 horas Contando com 10.000 visualizações Decorei minha casa para o Natal Com prins de Natal Foi há 4 dias Mostrei tudo Fiz compras para a brinquedoteca do Tom Há 6 dias Beleza? Vamos lá Mais aqui sobre os vídeos dela Os mais populares São esses daqui de 3 anos Virei babar de 2 crianças por 1 dia Minha despedida de solteira Há 3 anos Contando com 3.600.000 visualizações Há 3 anos não atropele A caixa errada Meu cachorro Contando com 3.400.000 visualizações Beleza? Bom, mais sobre o canal dela aqui Na descrição Aqui eu compartilho quem eu realmente sou Com conteúdos de segunda a sexta-feira Você vai conhecer minha história Minha família Minhas ideias E toda a minha gestação Sim, estou à espera do meu menino O Tom Se inscreveu dia 23 de junho de 2011 Conto com um total de 512.122.395 visualizações Beleza? Vamos lá para o Social Blade aqui Para a gente poder converter O ganho mínimo mensal E o ganho máximo mensal dela O mínimo anual E o máximo anual Beleza? Vamos lá Ganho mínimo mensal 470 dólares Que dá 2.419,98 reais Esse daqui é o ganho mínimo da Morgana Santana mensal O ganho máximo 7.500 dólares Que equivale aqui A 38.616,75 reais Esse daqui é o ganho máximo mensal Da Morgana Santana Beleza? Ganho mínimo anual 5.600 dólares Que dá 28.833,84 reais E o ganho máximo anual da Morgana Que é o certo Trabalhou no ano todo Postando o vídeo o ano todo Durante 365 dias Quando for ano bissexto É 366 Não é isso? Então 90.300 dólares Aqui é 90.300 Que dá 464.945 reais E 67 centavos Isso aqui é o valor que ela vai ganhar Trabalhando um ano Postando o vídeo durante 365 dias Se for um ano normal Se for bissexto É 366 Bom É isso galera Espero que vocês tenham gostado Esse daqui foi o vídeo sobre o canal Da Morgana Santana Pra falar aí pra vocês Quanto é que ela ganha Lembrando que esses dados São oferecidos pelo próprio Social Blade Que é um site também do YouTube E Se você não for inscrito no canal Quanto ganha tudo Se inscreve E se for compartilhar nosso canal Com um familiar Ou com seus amigos É só mandar no Whatsapp Arroba Quanto ganha tudo Beleza? Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo E Valeu!